Não há, ó gente, ó não, o ar com o resto do Senhor. Não há, ó gente, ó não, o ar com o resto do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branca e girando flores e cegas pelo chão. Este luar, cada cidade é tão escuro, não tem aquela saudade do luar da serra. Não há, ó gente, ó não, o ar com o resto do sertão. Não há, ó gente, ó não, o ar com o resto do sertão. Se a lua nasce, o de trás das verdes notas, mais parece um sol de prata, radiando a sua humildade. Não há, ó gente, ó não, o ar com o resto do sertão. Não há, ó gente, ó não, o ar com o resto do sertão. Certo. 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 Certo.